E aí meus pinguinzinhos de todo o Polo Norte e aí do gelo, eu estou aqui nesse vídeo pra fazer um vídeo um tanto que diferente, um vlog de brincadeira, um vlog alguma coisa, mas eu vou mostrar pra vocês. Então eu estou aqui gravando o vídeo mais cedo, porque agora acho que são 11 horas da noite e eu estou gravando o vídeo aqui, porque amanhã eu acho que não vou ter tempo para poder gravar. E como no outro vídeo eu disse que ia sair, eu vou gravar aonde eu vou sair, então vai ser bem legal porque eu vou com a Vitória e não vai ser nada assim mais arrumado. A mãe da Vitória chamou a gente pra sair, a gente vai lá com ela, a gente já foi lá, é bem legal. E agora eu resolvi aqui gravar pra vocês e sem enrolação, antes de falar, pro nosso vídeo que eu vou cortar pra amanhã, eu vou falar porque eu chamei vocês de pinguins aqui agora. Vocês são os meus pinguinzinhos porque é o nome que eu dei pra vocês, é um bicho fofinho que todo mundo gosta, até que é a foto dos dois aqui, um pinguin real. Então eles são muito fofinhos e eu resolvi chamar vocês assim. E isso daqui é simplesmente só um cenário que eu fiz aqui pra vocês, pra não ficar aquele negócio feio lá atrás e mesmo assim tá feio ainda, então eu posso ver se posso gravar um vídeo aqui depois pra vocês. O vlog vai sair, o que eu gravei vai sair meio dia e o vlog vai sair lá pelas 11 da noite, 10, porque eu ainda vou ter que editar. Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos logo pro vídeo. E aí, eu estou aqui com a Vitória e a gente tá indo lá pro lugar que eu falei na cena anterior. Então, e aí Vitória, tudo bem? Dá oi pros pinguins. Oi pinguins. Então, gente, agora a gente tá indo pra lá, ali tá a minha irmã ali andando com o meu primo Álvaro e meu primo Vito. Então, daqui a pouquinho a gente chega lá e aí a gente amostra pra vocês como é lá. Gente, pinguins sem ofensas, tá bom? E aí, gente, a gente já chegou aqui e agora a gente vai brincar e depois eu mostro pra vocês como é que tá ficando aqui. E tá bem legal, agora tem uma coisa aqui no meu pé, gente. Bem legal, até agora a gente não perde nada. É verdade, gente, acabou de chegar a gente. Olha ali, ó. Eles tão ali correndo e brincando. Né, Vitória? Gente, agora eles tão aqui, né, Álvaro? Você vai ser o goleiro, porque... Aqui tá todo mundo aqui falando e agora... É, eu sou o dono da bola. É, eu sou o dono da bola. Então, gente, agora eu tô aqui numa parte de exercício. Exercício com o Vito. Ele é meu primo. E vocês conhecem ele pelo canal aqui já. Então, agora o vídeo vai ficando por aqui. E nós terminamos, hein, me sombritando lá atrás. E agora... O vídeo vai ficando por aqui, porque eu não tenho mais nada pra falar. E o dia, basicamente, já acabou. Então, tchau, gente! Gente, esse aqui é o Vito. Ele tá aqui se exercitando. Ai, meu Deus! Meu Deus, gente! Eu quase caí agora por causa disso. Nunca fiquem em pé gravando nisso, gente. Fica a dica aí hoje de vocês. Ó, ó. Como não se exercitar? Dica de malhação com o Vito. Diga aí, Vito. Você tem risco de cair assim. Não malhe assim. É, fica a dica. É o quê? Olha o árvore, gente! Ele chegou. Caga, mano! Tu fugiu dali? Caralho! É, lá tava chato. É, porque você foi queimado. É, e eu também nem gosto de queimado tanto. Então, tchau, gente! Aí, esse é o lugar que a gente foi. Eu tô tomando uma perna. É. Então, tchau, gente! Até o próximo vídeo, né, Álvaro? Tchau! Tchau, tchau, pinguins! Tchau, tchau!